Música O som ritmado do batuque, o colorido que parece ganhar vida, o brilho, o balanço, a euforia. O carnaval seduz. Em torno dele se mobiliza uma nação inteira. Adeptos de todas as partes do mundo vêm a esta festa que movimenta turismo, comércio, indústria e promove reflexos desde a rotina escolar até o calendário. No exterior é a mais emblemática manifestação cultural do Brasil, mas poucos percebem o outro lado, uma realidade que o brilho ofusca, o colorido despista e o corpo à mostra esconde. São várias coisas que rolam por trás dos bastidores que a gente fala, que não é só o show ali em si, aquela felicidade toda que a gente tem que estar cantando, eles mandam a gente cantar alegremente, sendo que por trás rola muita coisa, assim, não tem explicações. As revelações a seguir vêm da vivência nos bastidores. Magda entrou no carnaval quando era apenas uma criança, aos oito anos. Ali cresceu e ganhou fama como passista de escola de samba. Mais do que fazer parte, o carnaval era sua vida. Por 18 anos da minha vida, eu dediquei a minha vida ao carnaval, porque era a minha paixão. Eu até, por alguns momentos, quase perdi meu filho, por causa do carnaval. Eu colocava a questão do carnaval, por ser uma coisa que me deixava muito feliz, eu colocava sempre em primeiro lugar, em tudo. E hoje, eu consigo ver que era uma pura ilusão. Pura ilusão mesmo. Pra te ser algo assim mais, tipo eu, passista, tá? Eu e as outras meninas, passista. Tem que ter muito dinheiro. Então, pra te ter o dinheiro, muitas garotas acabam se prostituindo pra poder pagar suas fantasias, ou até pra ter algum cargo. nas escolas de samba, como rainha, rainha de bateria, musa da bateria. Aí rola a questão da prostituição. Tipo, tu faz uma troca pra te ter um cargo. Então, tudo isso rola. Pra ti, pra Rio de Janeiro, e pra outras escolas. As drogas também, que rola muita droga. Rola, durante o ano, tem as raves, nas mesmas escolas de samba. A jovem que foi passista sabe muito bem do que está falando. Pelo convívio com o meio e pelas consequências na própria vida. Eu, né, eu, Magda, tive que usar muito o meu corpo pra poder pagar minhas fantasias, pra ter minha imagem, né? A minha imagem bem vista, por eu ter, mas não por eu ser. Então, foi isso mesmo que aconteceu comigo. Para viver a fantasia do carnaval, Magda pagou um preço muito alto. Abrir mão do próprio sustento. Tinha que estar sempre impecável. Tinha que estar com as melhores roupas. Melhor cabelo, sempre bem arrumado. E isso tudo rola muita grana. E através dessa grana, que muitas vezes eu não tinha, às vezes eu tirava até do meu alimento pra colocar no próprio função de carnaval. As roupas, é tudo nós que pagamos. Nenhuma escola de samba paga nada. Nada. a não ser um dia do desfile na avenida. Pra minoria, que são os destaques, eles dão uma ajuda, né? Mas a maior parte, tipo as passistas, que eu era da aula de passistas, aula coreografada, tudo é pago. E até quem recebe alguma coisa de ajuda é muito pouco. As fantasias são horríveis, cara. Então, nada, nada é escola que paga. Tudo é pago do bolso da gente. Mesmo meu salário sendo baixo, eu mesmo assim pagava minhas fantasias. Deixava muitas vezes de dar o dinheiro pra minha avó pra ajudar no alimento, né? Que ela que me criou. Então, eu precisava ajudar ela. E aí, eu não podia ajudar porque eu tinha que pagar as fantasias do carnaval. A minha avó faleceu, ela odiando o carnaval porque eu trabalhava no McDonald's uma época e o meu salário todinho era pro carnaval pras roupas, né? Por causa dessa minha dedicação total a isso, que não me dava retorno algum, né? Que eu mentia pra mim mesma que tinha algum retorno, mas na verdade era só pra satisfazer aquele momento porque era o ano inteiro de gasto pra um dia só e mesmo a escola sendo campeã ou não, a gente não ganhava nada. Não ganhava nada mesmo, assim. E bem pelo contrário, se arriscava muito. A alegria enfeitada de sensualidade esconde como uma máscara o drama de incontáveis passistas. Aquela alegria era só no momento, aquela felicidade e mesmo com aquela alegria ocorria muitos riscos. Eu sempre fui bem magrinha, então pra sair como passista teria que ter corpão, tinha que ser, né? Tinha que ser mulherão, tudo. Enfim, tinha que tomar algumas coisas mais pra manter o corpo, pra, né? Fazer bonito pra que ele um dia só. E por causa do carnaval eu acabei entrando numa situação que eu não queria estar. Eu passei a trabalhar como garota de programa e pra poder manter as minhas roupas, cabelo, meu corpo pra poder aparecer, pra estar na mídia, pra ter sucesso. Sendo que na verdade é só uma ilusão. Eu fiz tudo isso e eu ao invés de ganhar eu perdi muito mais do que ganhei. Então, eu até faço um apelo pras garotas. A gente não precisa ser, tá aparecendo na tela, na televisão, tá aparecendo no carnaval pra que as pessoas te enxerem. e aí não